15.250 Olá, para quem ainda não me conhece, sou o deputado estadual Jonas Guimarães. Estou concorrendo à reeleição e considero importantíssimo o eleitor conhecer a vida política e social de todos nós que somos candidatos a um cargo público. Jonas Guimarães é empresário, membro de tradicional família de Cianorte, uma das mais belas e desenvolvidas cidades do Paraná, conhecida nacionalmente como a capital do vestuário. Jonas Guimarães é irmão de Edno Guimarães, que pela terceira vez comanda a prefeitura de Cianorte. Ser prefeito da cidade da gente, cidade que você mora há 50 e poucos anos, igual eu moro aqui em Cianorte, é honroso para o cidadão. Ainda mais de uma cidade igual Cianorte, cidade plana, bem planejada, cinturão verde em volta, uma cidade que tem um planejamento invejável, não só no Paraná como no Brasil. Cianorte não tem favelas, o emprego é abundante. No último ano, quatro creches foram inauguradas para atender os filhos de mães trabalhadoras. Unidades escolares foram ampliadas. Foram realizados investimentos em educação profissionalizante, ações para proteção ao meio ambiente, áreas de lazer, melhorias e investimentos na saúde pública e na segurança da população. Eu tenho aqui em Cianorte meu irmão, o Jonas Guimarães, que é candidato a deputado estadual à reeleição, que já aprovou nesse primeiro mandato dele um trabalho muito bom. Conseguimos muitos recursos através dessa representação do Jonas em Curitiba. Por isso, nós estamos aí trabalhando na reeleição. Inteligentemente, é bom que nós temos o nosso representante. E o Jonas é o único que tem chance de ter uma expressiva votação e nós termos ele como representante por mais quatro anos. Tenho certeza que se a Norte, a região Noroeste, o Estado do Paraná ganhará muito por isso. Por isso, eu peço o seu voto no 15-250, que é o número que vai dar a nova vitória a Jonas Guimarães. Jonas Guimarães tem o perfil de como um homem público deve ser. O deputado é um empresário de visão e de sucesso, conhece a realidade econômica do Estado e sabe como ninguém que para ver justiça social é necessário distribuir as riquezas. O deputado Jonas Guimarães tem consciência que todas as camadas menos favorecidas são as que mais precisam dos governantes. Temos tido uma atuação séria e firme na Assembleia Legislativa. E por meio do nosso trabalho, dezenas de municípios do Estado têm conseguido recursos e benefícios nos mais diversos setores. Fizemos um trabalho importante e conseguimos a redução do ICMS, beneficiando indústrias paranaenses. O que proporcionou o aumento do número de vagas de emprego. Isentamos os agricultores do pagamento da taxa de água. Desde pequeno, fui criado na lavoura e por isso sei as dificuldades que os agricultores enfrentam no seu dia a dia. Liberamos, junto ao governo, Requião, Pesut, obras nas mais diversas áreas. São recursos para pavimentação, construção de salas de aula, centros da juventude, clínica de saúde da mulher e da criança, dentre tantos outros benefícios. Foram mais de 60 milhões de reais liberados aos municípios em 30 meses de atuação. O que nos credencia a disputar a reeleição e continuar nosso trabalho buscando a igualdade social, o desenvolvimento das cidades e a transparência que sempre foi nossa marca registrada. Quero contar com cada um de vocês nesta caminhada, por isso peço o seu apoio. Meu número é o 15.250, porque o trabalho continua. Coragem, trabalho e ação e muito amor no coração. Assim é Jonas Guimarães, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. Colhendo os frutos desta terra, o nosso estado não pode parar. Então é Jonas Guimarães, o nome certo pro meu Paraná. Jonas Guimarães é meu, seu deputado estadual. Chegou pra trabalhar e cuidar da região. Jonas Guimarães conhece, conhece bem o nosso chão. Jonas é o deputado do meu coração, do meu Paraná. 5.250 5.250 5.250 Obrigado.